Oi, bom dia! 11h22 da manhã, hoje sábado. Ah, eu não vejo a hora quando eu chego sábado pra gente comer a feijoada da Elvira, né? Ó, eu vou atravessar a rua aqui pra mostrar exatamente onde é que fica o Empório Gastronômico Sorocaba. Eu vou inverter a câmera aqui, ó, pra você dar uma olhadinha. Vou inverter aqui. Essa rua aqui é a Barão de Cotegipe. Tá vendo aí, ó? Barão de Cotegipe. E essa outra aqui é a Visconde de Ucayuru. Exatamente aonde fica o Empório Gastronômico Sorocaba. Eu vou mostrar pra você. Já tem aqui a indicação das 20 opções de saladas, 4 a 5 tipos de carne, além da massa e um buffet por quilo ou por pessoa. Você escolhe. Ó, inclusive tá até fechado porque eu vou ser o primeiro a chegar. Pra mostrar essa preparação pra você, vou abrir aqui a porta. Deixa eu fechar que vai abrir 11h30, né? Ó, esse é o espaço que nós temos aqui no Empório Gastronômico Sorocaba. Além desse lado, ó, tem uma batidinha já pronta aqui, ó. Oh, delícia, hein? Olha esse outro espaço aqui. Muito claro, né? Tá vendo aí? Vamos entrar ali pra mostrar o buffet? As mamitinhas sendo preparadas aí, aqui, ó. Oi, meninas, bom dia. Bom dia. Mostrar o buffet. Daqui a pouco tá chegando a sobremesa ali também, ó. Deixa eu botar um pouquinho de luz aqui. Aí, melhorou, hein? Muito bem. Mais uma vez ao vivo aqui no Empório Gastronômico Sorocaba. E essa é a famosa feijoada da Elvira. Ó, como a gente é o primeiro a chegar. Olha, dá uma olhada. Que delícia tá isso aqui, ó. Hein? Sem miséria, hein? É o tipo da feijoada sem miséria, fala a verdade. Na outra bancada também, uma variedade grande. Tem peixe, banana, batata, lasanha, filha de frango, arroz integral. Essa costela maravilhosa aí. E também outros acompanhamentos, né? Eu sempre, nas transmissões que eu faço aqui no Empório Gastronômico, eu mostro os caldos, né? Os congelados da Elvira. Olha aqui, que delícia. Olha essa aqui, ó. Sopa Slava. Ah, essa aqui. Eu levei outro dia, uma delícia. Vê aqui em cima o que tem mais. Canja. Essa outra aqui, o quê? Caldo de quenga. Caldo de quenga. Aqui, ó. Bobó de camarão com arroz. Olha que delícia. Ele tem mais, ó. Os congelados da Elvira. Bom, então é isso. Sobremesa chegou, tem mais sobremesa. Vou pintar mais uma aqui, mais outra. Olha que delícia. Ficou com água na boca, né? Pois é. Empório Gastronômico Sorocaba. A gente está esperando você para o almoço desse sábado. Vamos curtir a feijoada da Elvira. Dá uma batidinha dessa aqui para mim, para eu tomar? Por favor. Vou zanotar aqui comigo também, para a gente saborear a feijoada da Elvira. Eu sou muito de bebê. Bebida alcoólica. Está muito forte, tá? Ó. O brilho é você. Bom sábado, bom fim de semana. Hum. Muito bom. É isso aí. Empório Gastronômico Sorocaba. Uma bela de opção para você almoçar todos os dias, né? De segunda a sábado. Mas, especialmente, nas quartas e nos sábados, a feijoada da Elvira.